Vou começar a transmissão aqui. Já, ok. Bom, bem-vindos, gente. Eu vou primeiramente apresentar a nossa palestrante de hoje, que é a professora Letícia de Oliveira. Ela realizou mestrado na Faculdade de Medicina da USP, doutorado pela UFRJ e ambos na área da neurofisiologia. Ela realizou postdoc na King's College London, em Inglaterra, na área de neuroimagem funcional e machine learning, que é uma sub-área da inteligência artificial. E atualmente é professora titular da UFRJ e Honorary Senior Research Associate na University College de Londres. Atualmente é coordenadora da área biológica da FAPERJ e coordena também o grupo de mulheres na ciência e faz parte do Parenting Science. Ela, na verdade, estuda a interação entre emoção e atenção no cérebro humano e desenvolve trabalhos na interface entre ciência básica e clínica, especialmente no estudo de transtorno de ansiedade e humor com neuroimagem. e ela é mãe de uma menina que nasceu em 2005, mas ela hoje vai falar sobre o impacto do COVID-19 nas mães pesquisadoras, que é um artigo que ela faz parte, que foi recentemente publicado na revista Science e a gente está muito feliz de ter você aqui conosco e... Obrigada, Núria. Então, eu gostaria de começar agradecendo o convite, a Núria e a todo o pessoal do programa de pós-graduação. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E eu programei uma apresentação de 40 minutos, aproximadamente, passando um cenário de antes da pandemia, qual era a situação das mulheres na ciência, essa questão da maternidade, e depois, os últimos slides, colocando como está a questão após o início da pandemia, da COVID-19, tá? Então, eu vou começar, se tiver qualquer problema na transmissão, vocês me avisem, né? Caso congele slides, esses probleminhas que a gente tem. Então, eu vou começar a apresentação, né? O título é COVID-19 e a desigualdade de gênero, o impacto na produtividade das cientistas mães. Como a Núria falou, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense e coordeno, junto com a professora Karen Kalasa, o GT de Mulheres na Ciência, na UF, né? E sou membro também do Paratim Science, que eu vou comentar bastante sobre esse movimento com vocês, hoje, aqui na apresentação. Então, o cenário de antes da pandemia, assim, um panorama geral rápido, e aí, para começar a falar disso, eu queria só lembrar para vocês quais foram os direitos que as mulheres brasileiras conquistaram, os principais e quando, só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, né? De que direitos a gente conquistou e quando eles foram conquistados. Então, eu não sei se vocês sabiam, vocês lembram, quando a mulher conseguiu o direito de votar, em 1932, quando uma mulher casada poderia abrir conta em banco e escolher uma profissão sem autorização do marido. porque, pasmem, até essa data, uma mulher para abrir conta em banco ou para escolher uma profissão, se ela fosse casada, ela precisaria de uma autorização por escrito do marido. Isso mudou em 1962, quando a falta de virgindade deixa de ser motivo para anulação do casamento. Então, até essa data, o marido poderia anular o casamento porque a mulher não era virgem, com essa alegação. 2002, com o novo Código Civil. Até quando a mulher poderia ser deserdada simplesmente porque ela era considerada desonesta, seja lá o que isso significa, 2002. E quando a mãe conseguiu o mesmo direito do pai de registrar seu filho no cartório. Ou seja, até essa data, que eu vou mostrar para vocês, a prerrogativa do registro do filho era do pai, nos primeiros 15 dias. Caso o pai não o fizesse, aí a mãe poderia fazer. Isso só mudou em 2015. Então, eu coloquei esse panorama, essas perguntas para vocês, para enfatizar o seguinte, as mudanças que nós conseguimos são recentes ainda. E a gente fica preocupado porque as coisas recentes são fáceis de serem perdidas. Então, é preciso muito cuidado com essas conquistas que foram conquistadas com muita luta, inclusive, muitas mulheres morreram, foram perseguidas, para que a gente estivesse aqui hoje, podendo fazer ciência, por exemplo, em tantas outras coisas. E só para contextualizar no panorama mais amplo, na Arábia Saudita, uma mulher só poderia viajar sem o aval de um guardião masculino. A mulher, para viajar, precisava ter uma autorização de algum guardião masculino. Isso só mudou em 1º de agosto de 2019, não tem nenhum ano. Então, para a gente ver como esses direitos das mulheres ainda são frágeis, e eles não existem em todos os lugares do mundo. Atualmente, só para dar um panorama também, a gente sabe, são dados do IBGE de 2018, que há uma diferença salarial de cerca de 30%, que é quantos homens ganham a mais, em média, do que as mulheres ocupando o mesmo cargo, que é um absurdo. Horas dedicadas por semana a atividades domésticas no Brasil, e isso vai ter muita implicação com o que a gente vai conversar hoje, a mulher gasta cerca de 26 horas por semana nos cuidados da casa, com os filhos, atividades domésticas, enquanto os homens apenas 11. Então, é uma diferença muito grande e que traz impacto, com certeza, na produtividade no mundo do trabalho. O Fórum Econômico Mundial, ele faz levantamentos, relatórios sobre igualdade de gênero, e ele analisa quatro parâmetros bem interessantes, que é o acesso à educação, saúde, empoderamento político e o mundo do trabalho. E vocês vejam que o Brasil está muito mal localizado, são dados de 2018, está no 95º lugar, num ranking com 149 países, então a gente está muito mal em igualdade de gênero, e para alguns parâmetros, a gente pode levar até 200 anos para alcançar a igualdade. Então, como eu tenho dito nas palestras, os anos é muito tempo, né? Não sei vocês, mas eu acho que nós não podemos esperar. a gente tem que pensar em estratégias mais rápidas de mudança, né? Então, o cenário realmente é bastante preocupante. E na ciência? Então, agora, voltando um pouco para a ciência, nós temos várias questões, mas eu vou enfatizar duas. A primeira é a baixa representação das mulheres, em posições de destaque e liderança, eu vou falar um pouco mais sobre isso. As mulheres têm muita dificuldade de chegar ao topo. e a baixa representação nas áreas tecnológicas e exatas, né? Na UF, por exemplo, se você entrar numa sala da computação, você vai ver que vai ter uma ou duas mulheres numa sala de 30, 40, 50 alunos. Nós fizemos um levantamento, um estudo na UF, cerca de 11% só das meninas na graduação são mulheres, né? Só 11%. Então, é muito baixo. E isso se repete, né? Não só no Brasil, como no mundo. Só para dar alguns exemplos, né? Da baixa representação em posições de destaque e de gestão. Um deles é as... Isso é bem comentado para quem está acompanhando essa literatura de mulheres na ciência, as bolsas de produtividade, né? Do CNPq. Então, aqui é um trabalho da Márcia Barbosa, uma pessoa muito importante nessa área, que tem trabalhado muito para aumentar a diversidade na ciência e trabalhado muito na questão da equidade de gênero. A Márcia orientou a Roberta, que é a primeira autora desse trabalho, e a Roberta é funcionária da CAPES. Então, eles tiveram acesso a milhares de dados. Eu vou mostrar alguns aqui para vocês. Esse é das bolsas... Se refere às bolsas de produtividade, vocês podem observar, né? No eixo C, Y, a porcentagem. E aqui os tipos de bolsa, né? São bolsas conferidas, né? A produtor... A pesquisadores muito produtivos e elas variam de 2 a 1A. 1A... As bolsas 1A são as mais difíceis de conseguir. Se vocês olharem, né? As barrinhas aqui, azul escuro, mais ou menos, e azul claro, são os anos. 2005, 2010, 2015. Então, a primeira coisa que a gente observa é que, na melhor hipótese, nas bolsas 2, as mulheres chegam a 38%. Conforme a gente vai caminhando, vai para a bolsa 1A, que é a mais difícil de conseguir, as mulheres chegam lá a 25% no máximo. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês, e que eu acho que é o mais preocupante, é que está ocorrendo muito pouca variação entre os anos. Porque um pensamento, né? Que a gente escuta, uma fala que a gente escuta muito nessa área, é que é uma questão de tempo. Porque as mulheres estão chegando, e que é só esperar mais uns 10 anos, e que já vai estar tudo equilibrado. Observem vocês que isso não é verdade, tá? Tem praticamente pouca variação de 2005 a 2015. Então, é um cenário que preocupa. Também bem conhecido é o gap de gênero relacionado ao Prêmio Nobel. Eu nem vou perder muito tempo aqui, né? Muito poucas mulheres ganharam o Prêmio Nobel até hoje, cerca de 5% em média. E isso é verdade mesmo para os anos mais recentes, onde a gente observa muito mais mulheres fazendo ciência. Isso é conhecido na literatura como efeito tesoura ou segregação vertical, tá? Então, o que significa isso? Se a gente olha aqui, é percentagem por gênero, aqui são as carreiras, né? O avançar da carreira. Graduação, mestrado, doutorado, professor nível 1, nível 2, nível 3. Então, um desenho hipotético para ilustrar esse efeito tesoura. E a gente observa que os homens, com o avançar da carreira, aumentam o seu percentual enquanto há uma diminuição de mulheres drástica, né? Aqui. E a gente observa... Deixa eu só minimizar porque a janela está em cima da minha apresentação. E a gente observa que é um cenário bastante comum, né? A gente tem cerca de 80% versus 20, 25, aí depende do que a gente está analisando, de mulheres, né? Versus 80% de homens em níveis mais altos. Professores titulares, enfim, eu vou até dar outros exemplos para vocês. Isso não é exclusividade da academia, da universidade, da ciência. Nas empresas acontece o mesmo. Quanto mais alto o cargo, menor o percentual de mulheres. E na política brasileira, em especial, isso é bastante grave. Nós temos cerca de 15% só de mulheres na política hoje, né? Como deputadas, senadoras. Isso é grave porque são os espaços onde, de fato, as decisões são tomadas. Então, essa baixa representação, por melhores que sejam as pessoas que eventualmente estejam lá, não estou dizendo que são boas, mas mesmo que sejam muito boas, elas não são, elas não representam a diversidade da população brasileira. Esse é um dado bem interessante, recente. Eu fui banca dessa tese da Roberta, aquela aluna da Márcia Barbosa, que eu comentei com vocês. Então, vejam vocês, ela pegou milhares de dados e fez um levantamento, o efeito tesoura no Brasil. E vocês observam que vai desde a graduação até ministro percentual de mulheres que foram ministras, por exemplo, da Ciência e Tecnologia. Nenhuma. Nós nunca tivemos uma mulher ministra, nem presidente do CNPq, nem presidente da ABC, nem ministro da Educação. Aí, presidente da CAPES teve uma, da SBPC, acho que duas. E aí, assim, a gente vai vendo. É presidente das FAPES, das fundações de apoio. Então, é um nítido efeito tesoura, onde ela dividiu em aspectos técnicos, técnicos políticos e políticos, dentro da academia. E é claríssimo esse efeito tesoura. Então, as mulheres têm muita dificuldade de alcançar o topo. E é no topo que as decisões são tomadas e impactam toda a comunidade. Esse efeito tesoura, ele fica ainda mais grave se a gente pensa também no fator raça, se a gente faz uma intersecção com o fator raça. Então, vejo vocês. Apenas 10% das mulheres negras com idade entre 25 e 44 anos concluem o ensino superior. O percentual de mulheres negras, pretas e pardas, doutoras de programa de pós-graduação, é inferior a 3%. Eu acho esse número indecente. É um número muito baixo, refletindo aquilo que Elisa Lucinda fala, um verdadeiro apartheid social. Aqui, confirmando isso, dados do CNPq, apenas 7% das bolsas de produtividade são dedicadas a mulheres negras. Então, a gente tem um problema muito sério de efeito tesoura com as mulheres e com as mulheres negras. Esse efeito tesoura ainda é multiplicado, é muito maior. É bastante grave, é uma coisa que nós temos que discutir. Tão grave é que, não sei se vocês viram, saiu um editorial da CEL, se não me engano, ontem, assumindo uma coisa que é óbvia, mas é um problema que nós temos que encarar de frente, que é a ciência racista. Ela tem um problema sério de racismo. Hoje, dia 10 de junho, várias universidades e revistas fizeram um shutdown. Então, tem a hashtag no Twitter, eu botei aqui embaixo, shutdown academia. E, na verdade, é um movimento de paralisar tudo, as revistas paralisaram, as universidades, os grupos de pesquisa, para discutir estratégias para aumentar a diversidade na ciência, principalmente com relação à raça. porque esse fenômeno, ele não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Nós temos, assim, índices assustadores, realmente, da baixa representatividade, de mulheres bastante, mas ainda, fazendo a intersecção com raça, como eu disse para vocês, ainda é muito mais grave. Depois a gente pode discutir melhor sobre isso. E essa luta por diversidade na ciência, na qual eu me incluo, eu tenho levantado muito essa bandeira, essa bandeira, ela, não só eu, né? Muitas pessoas, muitos movimentos, ela deve acontecer por justiça, eu acho que só isso já seria suficiente, mas, além do mais, há vários trabalhos que mostram que a diversidade leva a uma melhor eficiência, tá? Então, só para dar um exemplo, esse foi um artigo publicado na PNES em 2017, que dá vários exemplos, ele faz uma revisão, e coloca muito claramente por que a diversidade leva a uma melhor ciência, porque amplia os pontos de vista, questões levantadas e áreas investigadas pelos pesquisadores. Então, é quase que uma coisa óbvia. Se você tem um problema difícil para resolver, quanto mais pessoas com backgrounds diferentes, maior a chance de você resolver bem aquele problema, né? É muito difícil esse raciocínio, e nós estamos perdendo muito dentro da ciência por falta dessa diversidade. Até vou dar um exemplo daqui a pouco sobre isso. Então, esse efeito tesoura, que eu comentei com vocês, ele pode ser explicado por diversos fatores também, eu vou colocar só dois aqui, um deles é a maternidade, que é o tema da nossa palestra de hoje, mas também o viés implícito, a construção dos estereótipos de gênero que perpassam a nossa educação e que de maneira implícita nos contaminam, esses estereótipos, eles são muito importantes. Não vou falar deles, vocês tiveram uma palestra com a professora Karen Calasa ano passado, que eu já sei que foi um sucesso, e ela falou exatamente disso, dessa questão dos estereótipos. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre a maternidade. Então, eu queria apresentar a vocês esse movimento, para quem não conhece ainda, o Parenting Science, do qual eu faço parte, muito me orgulho de fazer parte. Ele é coordenado pela Fernanda Stanwowski, lá da Federal do Rio Grande do Sul. Esse grupo foi criado inicialmente lá no Rio Grande do Sul, hoje ele já é um movimento nacional, e eles analisaram, esse movimento tem uma publicação que vocês veem aqui nesse gráfico, analisando o impacto, aqui o zero é o início, é quando a pesquisadora teve filho e aqui a produtividade de artigos. Observem vocês que, como esperado, as mulheres têm uma queda na produtividade logo após o nascimento dos filhos e essa queda não acontece com as mulheres que não têm filhos, obviamente. Elas têm uma progressão contínua no número de artigos publicados. é até curioso a gente falar sobre isso, porque é uma coisa meio óbvia e até esperada, porque inclusive a mulher tem uma licença oficial de afastamento por seis meses, que obviamente tem uma implicação na produtividade dela no futuro. Mas foi muito importante esse movimento ter feito, esse levantamento, com mais de mil, foram analisados mais de mil currículos lá, porque mostra que isso existe, é um fenômeno palpável, e ele tem uma duração que é até quatro, até mais anos. Então, várias políticas têm sido pensadas em relação a isso, eu vou comentar um pouco delas mais para o final, né? Então, algumas agências de fomento e algumas universidades, como a UF, a UFEP, a Unipampa, a Feocruz, a FAPEG, a FAPERGS, o Instituto Serra Pileira foi pioneiro em políticas de compensação para a maternidade, que eu vou falar daqui mais um pouco para vocês. E um dado bem chocante nesse levantamento que foi feito pelo parent, é que 54% das pesquisadoras que responderam o formulário, eram questionários online, disseram que eram elas, praticamente, que sozinhas cuidavam dos filhos, quer dizer, mais da metade das cientistas cuidavam dos filhos sozinhas, né? E esse é um ponto que eu queria comentar com vocês, a gente pode discutir melhor depois, que é esse próprio conceito de maternidade, né? Na nossa cultura ocidental, a maternidade, ela é muito centrada na mãe. Então, esse é um dos pontos que a gente precisa discutir se a gente quiser desfazer esse nó. E aí, aproveitando, olha a importância da diversidade. Se a gente for olhar o quão outras culturas lidam com a maternidade, vejam que a maternidade, de fato, é uma construção social, né? A maneira como a gente encara a maternidade. Porque na cultura africana, por exemplo, tem esse provérbio que fala é preciso uma aldeia para se educar uma criança. Então, tanto na cultura africana quanto na indígena, os filhos são considerados como da comunidade, né? Da família. O filho é menos centrado na figura da mulher, né? Na nossa cultura ocidental, obviamente que eu não estou falando do primeiro ano e que a criança amamenta, etc. Mas, depois de um tempo, nessas outras culturas, a criança passa a fazer parte mais da comunidade. E na nossa cultura, não. Quase sempre a mãe é a pessoa principal de referência para a criança. Essa desconstrução, ela tem que ser feita, né? E aí, eu aproveito para dizer, a gente precisa construir uma paternidade ativa, onde os pais realmente compartilhem com as mães o cuidado dos filhos e a responsabilidade, né? Até a carga mental relacionada à criação dessa criança. Então, um exemplo de que a diversidade pode nos trazer uma contribuição imensa. Se a gente não for olhar as outras culturas, por exemplo, a gente perde essa dimensão, né? Esse entendimento de que a parentalidade ela pode ser diferente do que a gente tem agora, tá? Depois a gente pode discutir um pouco melhor isso. Bom, e qual é o cenário pós-pandemia, né? Então, aí a gente, todos nós, fomos pegos de surpresa, né? Nessa pandemia que estamos vivendo, muito preocupante. A gente comentava isso agora antes da live. Obviamente, as questões todas se agravaram, né? Então, eu vou dar um panorama para vocês, assim, relacionados a mulheres na ciência, mas a violência doméstica, vocês estão acompanhando as estatísticas, aumentaram, né? Nós temos mais de 30% de aumento de violência doméstica no Rio de Janeiro. As populações mais vulneráveis ficaram ainda mais vulnerabilizadas após a pandemia, né? A gente tem um número de mortes muito maior nas populações negras, né? A violência. Então, uma série de coisas pioraram. Em relação à ciência, chamou atenção, logo no início da pandemia, dois editores de duas revistas, uma em inglês e a outra americana, né? Então, a British Journal of Philosophy of Science, a Elizabeth Hannon, disse, né? Que ela não, ela percebeu que ela simplesmente parou de receber manuscritos assinados por mulheres. E a frase dela foi, eu nunca vi nada parecido, tá? Para vocês terem a dimensão do problema. Ela escreveu no Twitter, e depois um editor, o David Samuels, de uma revista inglesa também, relatou exatamente o mesmo fenômeno, né? Que ele percebeu que, apesar de ter aumentado o número de submissões, esse aumento foi dado pelos homens e não pelas mulheres. Aí, agora, quantificando esse fenômeno, a gente tem a revista Dados da UERJ, que é uma revista das ciências sociais, que fez uma publicação muito interessante. Vocês observem aqui nesse gráfico, aqui embaixo, eles avaliaram vários trimestres desde 2016, e vejam vocês que, após a pandemia, isso aqui é o número de artigos com a autoria feminina. Vejam vocês que caiu de uma média de 40%, mais ou menos, foi para 28% após a pandemia, né? Confirmando aquela impressão dos editores de menor submissão feminina. Mas, olhem só como ainda fica pior. Se a gente for olhar a primeira autoria, a gente vai para 13% após a pandemia, de submissões, né? De mulheres como primeiras autoras dos artigos. Então, é bastante grave esse efeito. A Nature, e aí começaram a surgir vários artigos, ela fez uma publicação chamando a atenção disso, que as mulheres estavam publicando, né? Depositando menos pré-prints e menos projetos novos. E aí, vem o movimento Parenting Science, que eu ia comentar com vocês. Nós, do movimento, percebemos, obviamente, porque estávamos com crianças em casa, né? Todos nós temos filhos. Então, apresentar para vocês rapidinho. Esse aqui é um panorama dos membros atuais do Parenting Science. Como eu tinha dito, né? Ele é coordenado pela Fernanda, está aqui com os três filhos dela, lá do Rio Grande do Sul. Tem muitas pessoas que compõem que são do Rio Grande do Sul, mas já tem pessoas, a Zélia é de Minas Gerais, eu e a Eugênia já somos aqui do Rio de Janeiro, a Fernanda é do Amazonas, então já é um movimento nacional, né? Temos um pai também presente aqui, o Felipe, no movimento Parenting Science. E nós começamos a perceber, o óbvio, né? Que os pais em casa, especialmente as mães, com todas as tarefas acumuladas dos filhos, e mais as atividades de escola, né? Que os pais estavam ajudando a gerenciar, estavam completamente improdutivos, então nós elaboramos uma série de questionários online para investigar esse fenômeno. Então, vejam vocês, né? Esse é um número que até nos surpreendeu, nós conseguimos uma taxa de resposta de 14.152 cientistas, e aí eram cientistas homens, mulheres, com e sem filhos, né? Entre alunos de pós-graduação, pós-docs e docentes pesquisadores, aqueles que já estavam vinculados à universidade, né? Então, nós fizemos um levantamento sobre essa questão de produtividade e pandemia, alguns dados, eu já vou comentar com vocês, outros a gente está terminando de finalizar, está submetendo o artigo, nós até estamos planejando uma live do Parenting Science só para mostrar todos esses resultados, tá? que nós estamos terminando de analisar. Mas um primeiro dado, isso aqui é um dado que se refere aos pós-graduandos, vejam vocês, nós temos aqui para essa pesquisa mais de 6 mil respostas, quando a gente tabulou e gerou essa figura, uma publicação na revista da PAPESP, quando a gente gerou essa figura, a gente tinha cerca de 6 mil respondentes, agora a gente já tem quase 10 mil, e o panorama é esse, é esse mesmo, né? Então, vejam vocês, 36% dos homens sem filhos disseram que conseguem trabalhar remotamente, as mulheres sem filhos, 32,8%, homens com filhos já cai bastante, então 17,4% apenas, e as mulheres com filhos, aí você vê um efeito tesoura, digamos assim, ainda maior, só 10% conseguindo trabalhar durante a pandemia, então, observem que isso, a gente fez esse primeiro levantamento, porque a gente estava muito preocupado com os prazos, né? ainda não tinha aparecido, a CAPES ainda não tinha feito prorrogação e tal, então, inclusive nós fizemos documentos, enviamos para a CAPES e para várias instâncias, pedindo justamente a prorrogação dos prazos, porque nós começamos a observar que estava muito crítica essa questão de trabalhar com filhos durante a pandemia. A nossa preocupação fez com que nós gerássemos um, nós fizemos, escrevemos uma letra para a SAIS, que para a nossa surpresa total foi publicada, né? Um grupo completamente outsider, não tinha ninguém conhecido, e nessa carta a gente alerta que o impacto pode ser sem precedentes na equidade de gênero, né? Essa questão da pandemia para as mães acadêmicas. Então, foi publicado tem quase um mês, né? Na SAIS essa letra. Bom, e aí o que mais nós estamos interessados em saber, né? É das cientistas docentes, aí já olhando para as respostas, 3.345 pessoas, mulheres, né? Na verdade, mulheres, homens, pais ou não, pais, mães ou não. A gente fez um panorama geral, né? Quem era cientista docente? E uma das perguntas que a gente fez foi quem conseguiu submeter os artigos conforme o planejado após o início da pandemia, tá? Então, a gente queria saber se aqueles relatos dos editores, das revistas, estava correto, né? Se a gente conseguia capturar esse fenômeno aqui. E quais os fatores que poderiam explicar isso? Então, o que nós observamos? São dados preliminares, né? A gente está submetendo esses artigos agora, que 50% das cientistas mulheres conseguiram submeter os artigos como tinham planejado depois da pandemia, versus 69% dos cientistas homens. Então, aqui a gente já vê um efeito de gênero, claro, né? A pandemia impactou muito mais as mulheres do que os homens, né? E que mulheres são essas? Especialmente as cientistas mães e as cientistas negras. Nós fizemos também uma intersecção, um cruzamento dos dados por raça, e observamos que o impacto é muito maior nessas duas categorias, cientistas mães e negras. Como eu disse para vocês, a gente está preparando uma live com todos os gráficos e estatísticas, a gente analisou também quem conseguiu cumprir os prazos, quem não conseguiu, efeitos de raça. A gente avaliou nesse primeiro momento parentalidade, se era pai ou não, gênero, masculino e feminino, e raça, tá? Foram as três coisas que nós focamos, mas tem várias outras coisas nesse questionário. Então, quais são as consequências? Esse era o cenário antes da pandemia, né? Já era muito mais difícil para as mulheres, especialmente as mulheres mães, alcançar, chegar no mesmo lugar. Com a pandemia, a gente pode ter criado um gap bastante difícil de superar, né? Acho que essa figura representa bem o que a pandemia pode representar. E aqui, para a gente não terminar de uma maneira ruim, vamos pensar em propostas e políticas de apoio. O que a gente pode pensar, né? Para tentar contrabalançar todas essas questões, né? Primeiro, uma experiência que a gente teve na UF que é muito positiva, é a criação de grupos de trabalho nas universidades, nas instituições que pensem em políticas de compensação. Então, eu estou dando aqui o exemplo do nosso grupo de trabalho lá na UF, que eu e a Karen Kalasa, Karen Kalasa é essa aqui, que deu a palestra para vocês, né? Nós temos esse grupo bastante diverso, com professoras de diversas áreas do conhecimento, a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da UF, Andréa Latiger, faz parte desse grupo, e nós estamos tentando sempre propor políticas que façam, né? Diminuam esse impacto. Um exemplo, a UF foi precursora entre as universidades em colocar uma política de compensação no edital PIBIC para mães, então, se a pessoa tivesse, a pessoa, né? A pesquisadora concorrendo a uma bolsa PIBIC, como orientadora, tivesse pedindo uma bolsa PIBIC, se ela tivesse tido licença maternidade no período de avaliação do currículo, ela teria uma pontuação compensatória, tá? Pelo fato de ter ficado afastada seis meses. Então, essa foi uma das políticas colocadas lá. Nós produzimos material também, aqui está o nosso site, www.muleresnaciência.org. Então, nós fizemos um manual de boas práticas para processos seletivos, totalmente voltado para o viés implícito, que é aquela palestra que a Karen deu para vocês, e fizemos também um manual com propostas de políticas de apoio à maternidade nas universidades. Então, se vocês tiverem interesse, basta acessar o site. Eu fiz parte também, faço, porque ele não foi dissolvido totalmente, de um grupo de trabalho na CAPES, tá? Então, aqui, nesse grupo de trabalho tinha a professora Aline, lá da URGS, professor Gunter, lá da UNIB, a Catemari Rosa, da Federal da Bahia, eu e a Márcia Barbosa, da URGS, que eu já tinha citado aqui, e nós fizemos várias reuniões na CAPES, tentando pensar em políticas dentro da CAPES de equidade de gênero. Fizemos um documento, quem quiser ter acesso ao documento, tá lá na página do GT também, vocês acham esse documento, e entre várias coisas que a gente propôs, eu posso comentar depois mais detalhes para vocês, uma delas, né, que tem muito a ver com programas de pós-graduação, de interesse para vocês, foi de que a plataforma sucupira pudesse incluir a informação de se houve, né, no caso de ter ocorrido alguma mãe, alguma cientista mãe, que entrou em licença maternidade no quadriênio. Então, o que a gente propôs exatamente? Propôs que a coordenação do programa tenha a opção de solicitar a suspensão temporária, tá, e a opção, então era opcional, a suspensão temporária na avaliação quadrienal da produção científica e no quantitativo de docentes, discentes, caso a pessoa tenha estado em licença maternidade no quadriênio anterior. Então, basicamente, o programa teria a opção de incluir ou não uma cientista mãe que tenha estado em licença maternidade, justamente porque a gente sabe que existe uma queda esperada da produtividade após o filho, tá, estávamos caminhando muito bem, a gente já estava em conversa com o pessoal da plataforma que faz a plataforma sucupira lá na Capes, mudou o governo e as atividades do GT foram paralisadas, tá, então esse é o cenário. Na FAPERG, né, como a Núria comentou, eu faço parte dos avaliadores da FAPERG na área biológicas e nós levamos essas propostas, né, para a FAPERG e tanto a diretora científica Eliette quanto o Gerson, presidente da FAPERG, eles têm muita sensibilidade ao tema e nós estamos conseguindo colocar algumas coisas, então não sei se vocês já repararam, mas nos dois editais mais concorridos da FAPERG, o CNE, né, cientista do Estado e o jovem cientista do nosso Estado, eles ampliam o tempo limite de doutoramento para o jovem cientista, né, e o tempo de período de avaliação do currículo para cientistas mães, então a gente considera que isso foi um grande ganho dentro da FAPERG, antes da pandemia, a gente tinha fechado um edital de meninas na ciência para estimular a entrada de mulheres na ciência, especialmente nas áreas exatas, não sabemos agora se qual a pandemia esse edital vai de fato acontecer, espero que sim, está tudo meio ainda um pouco confuso, mas assim, a FAPERG estava dando clara direcionamento de estar preocupada com esse tema. O movimento Parent Insights tem feito um trabalho maravilhoso, um que eu não comentei, o movimento de pelo menos incluir no LATS a maternidade para que os avaliadores saibam que existe de fato um fator que pode explicar uma baixa de produtividade, e toda a repercussão do movimento que tem tido no Brasil tem sido muito importante, eu botei aqui, se vocês quiserem acompanhar o Parent, nós estamos nas redes, no Twitter, no Instagram, no Facebook, e é isso, gente, eu queria agradecer muito e deixei várias questões para a gente discutir um pouco melhor nas perguntas se vocês tiverem, tá certo? Muito obrigada e estou à disposição. Muito obrigada, Letícia. Bom, tem uma pergunta aqui do YouTube que eu acho que você já, na verdade, falou um pouco, Karim Menendez do Mestre pergunta, quais estratégias poderiam as agências financiadoras implementar para tentar corrigir impostos pela queda desigual em produtividade durante a pandemia? Ótima pergunta, um abraço para a Karim, eu conheço ela, ela é ótima. Então, Karim, a gente está pensando nisso, em estratégias específicas para a pandemia, ainda está uma discussão, quer dizer, a gente tem essas que a gente já estava batalhando, que já estavam no nosso roteiro de pedidos de antes da pandemia, compensação em edital, etc., mas a gente, específico para a pandemia, a gente ainda está pensando o que poderia ser, além dessas, talvez editais específicos para mulheres e mães, essa é uma questão, então, está em aberto, eu acho que até a gente pode pensar juntos, teria alguma, se alguém tiver sugestão, mande para a gente, para o parent, coisas mais específicas em relação à pandemia, mas certamente são ações que façam compensações relacionadas à avaliação das agências, então, de alguma maneira, a gente tem que fazer compensações, eu particularmente acho que editais específicos para determinados grupos mais vulneráveis também é uma opção interessante, e aí eu incluo também a questão racial, aquele movimento que a gente está fazendo para aumentar realmente a diversidade nas cenas. Se alguém tiver alguma pergunta por aqui, no Zoom, pode falar. E, por enquanto, eu queria saber um pouco mais do Parenting Science, como surgiu, como foi? Então, o Parenting Science, ele surgiu com uma demanda da Fernanda, ela foi, o que ela sempre conta para a gente, que é a coordenadora que criou o movimento, ela começou a perceber que depois que ela teve filha, ela não conseguia, a produtividade não conseguia ser produtiva, e que não conseguia financiamento nas agências, não ganhava bolsa, né, de iniciação científica, e aí ela pôs, fez uma postagem nas redes sociais, e muita gente começou, muitas mulheres começaram a falar, olha, está acontecendo o mesmo comigo, comigo também, eu não consigo conciliar, será que eu sou obrigada a escolher uma carreira, como é que a gente faz em relação a isso? Porque uma coisa que a gente tem discutido muito, Núria, é o seguinte, os filhos, eles não são um entrave para a carreira das mães cientistas, o que é um entrave é a falta de política de apoio, né, porque se a gente pensar o seguinte, nós, eu tenho falado isso também nas apresentações, a gente fez uma opção de continuar a espécie, a gente podia até não ter feito essa opção, né, talvez até o planeta agradecesse, mas, considerando que a gente quer continuar a espécie, a parentalidade tem que estar presente como uma atividade humana importante, de homens e mulheres e famílias, né, então, isso tem que estar presente de alguma maneira, né, inclusive com o tempo que as crianças necessitam, né, um cientista, seja homem ou mulher, que tem filhos pequenos, ele tem que ter um tempo para se dedicar a esses filhos, esses filhos merecem isso, a sociedade precisa disso, então, de alguma maneira, isso tem que ser incluído e é uma mudança cultural também, né, porque a gente, é o que a gente costuma dizer, a gente trabalha como se não tivesse filho e tem filho como se não trabalhasse, né, então, isso acaba gerando uma pressão imensa nas mães e nos pais, né, mas mais nas mães porque a gente ainda tem essa divisão desigual, né, e aí, então, respondendo a tua pergunta, a Fernanda começou a ver que tinha muita gente e aí começou a criar, né, juntar as pessoas e criar o movimento. Sim, obrigada. Vou passar a palavra para a Juliana, que ela tem uma pergunta. Oi, Letícia, eu acho que eu não consigo ligar meu vídeo agora, mas, tá me ouvindo? Tô, te ouvindo bem. Na verdade, a minha pergunta, falando dos grupos de trabalho de mulheres na ciência, eu queria saber o que você teria para dizer, mais para uma experiência própria, mas quando eu comecei, não é nem me interessar, né, mas, tipo, precisar falar desse tema, uma das críticas principais que eu sofri era que eu era muito jovem, porque eu acabei de terminar o mestrado e que eu não podia, basicamente, que eu não podia perder tempo enquanto eu ainda não tinha alcançado uma carreira científica, entre aspas, de verdade. Aí eu queria saber o que você teria para dizer, porque eu garanto que vão ter muitas outras mulheres em início de carreira também que querem falar sobre isso, só que a gente precisa publicar artigos, a gente precisa arranjar bolsas e tal, e aí você teria alguma coisa para falar a respeito? É, é difícil, né, eu entendo perfeitamente isso que foi falado para você, porque a gente tem uma cobrança de estar dentro do sistema, de produzir, né, e, no fundo, esse movimento, ele questiona um pouco isso, também, né, a gente até estava conversando no Parent, que a gente vai fazer, a gente tem pais, né, tem os simpósios anuais, esse ano a gente está vendo o que vai fazer ainda, mas uma das coisas é questionar um pouco esse modelo também, né, que é uma produtividade sem limite, né, uma coisa que, será que isso faz bem para a CINSA, inclusive? os artigos que a gente está publicando em número, muitos, né, em número excessivo, talvez, é uma saída, então, vem meio que casado essas duas coisas, essa questão de questionar um pouco o modelo, é importante também, né, até participei de uma mesa na Química, me chamaram para discutir essas questões de financiamento na ciência e tal, porque sempre o que se diz é o seguinte, a gente tem que ter um critério para dizer quem vai ganhar o dinheiro e quem não vai, quem vai ganhar a bolsa e quem não vai, né, e aí vai entrar a produção, né, como um critério, que é o que a gente tem feito, só que eu comecei a fazer pesquisas, tem outras possibilidades, inclusive, eu fiquei até chocada na primeira vez que eu vi isso, mas tem alguns estudos científicos de peso em revistas boas mostrando que se você fizer sorteio depois de um determinado nível, claro, tem que ter um critério de qualidade, tendo um critério mínimo de qualidade, aceitável, se você fizer sorteio você consegue muito bons resultados também, né, estou dizendo que a gente agora vai pegar toda a verba de pesquisa e vai sortear entre os pesquisadores, mas talvez em alguns editais para algumas situações específicas, depois de um critério de qualidade, talvez fosse uma opção, então acho que também a gente tem que ponderar sobre o modelo que nos rege, né, então esses movimentos de inclusão, eles fazem esse questionamento, não tem muito como não fazer, né, dessa tal, entre aspas, meritocracia, que a gente tanto fala, que na verdade as pessoas saem de lugares muito diferentes, e assim, o que eu posso dizer de conselho é, essa discussão, então, ela não está apenas ligada ao seu crescimento individual, ela está dentro de uma discussão coletiva, da própria ciência, né, então eu acho que a gente tem que se perguntar também para que, qual é o meu papel aqui, né, ainda mais vocês mais jovens, que tem a chance de talvez tentar mudar, né, o que a gente está vivenciando, será que está bom, está justo, não, como que a gente pode melhorar, então essa é uma discussão que está dentro da própria carreira de ser cientista, não tem como separar essas coisas, eu vou só publicar, garantir e não vou pensar nisso, é uma opção, mas assim, de certa forma a gente está perdendo a oportunidade de talvez construir uma ciência de melhor qualidade. Obrigada. De nada, obrigada pela pergunta. A Marinés tem uma pergunta que ela escreveu aqui, Marinés, você quer falar ou o que eu li aqui? Tá, bom, ela dá parabéns para a palestra e o artigo, né, muito importante o seu trabalho, e ela pergunta como a gente pode ajudar na colocação ou retomada do problema com a CAPES? Ah, isso é uma ótima pergunta, obrigada, eu acho que a gente tem que começar os programas de pós-graduação, os coordenadores de área tem que pressionar a CAPES para que essas mudanças sejam implementadas, a CAPES e o CNPq, o CNPq se comprometeu a incluir, por exemplo, a maternidade em látis, já tem mais de um ano, isso não aconteceu, né, claro que a gente entende que estamos vivendo um momento difícil, mas, e a CAPES essa questão de colocar a maternidade dentro da pauta da avaliação da sucupira, então, nós do Parenting, nós fizemos uma carta para todos os coordenadores de área, eles receberam, fazendo essa solicitação, então eu acho que a gente tem, nos nossos universos, a gente tem que discutir sobre isso, então tem que discutir sobre isso no programa de pós-graduação, tem que discutir sobre isso na área, na nossa área, né, da CAPES, associada, e na própria direção da CAPES, é claro que nós não estamos no melhor momento para mudanças, né, mas, pelo menos no nosso universo, a gente pode começar a discutir e pensar em propostas, então eu acho que, assim, no caso de vocês, é um programa de pós-graduação, qual o apoio que o programa está dando para cientistas discentes e docentes mães, principalmente de crianças pequenas, existe algum apoio? Os critérios de credenciamento levam em conta essa questão, por exemplo? Prazos de bolsas, né, coisas práticas mesmo, cotidianas, eu acho que essa discussão, ela pode se levar dentro do programa de pós-graduação. Eduardo, pergunta também. Ah, a Marina se respondeu, interessante levantar esse ponto, obrigada. De nada. Eduardo, eu posso ler aqui também? Vou ler, então, aí se você quer complementar alguma coisa, você pode abrir o áudio, tá? Os dados são evidentes, se tivéssemos uma possibilidade de alterarmos uma visão, essencialmente meritocrática, para uma visão de cuidado, uma economia de cuidado pós-pandemia, voltada principalmente para a saúde, educação e meio ambiente, não seria uma possibilidade de alcançarmos uma igualdade entre gênero, raça, classe, etc. maravilha, Eduardo, concordo plenamente contigo. E vou dizer mais para vocês, eu acho que, apesar da pandemia, como eu disse, ela piorou várias, e pode piorar ainda mais, várias situações, ela também é uma janela de oportunidade para a gente repensar algumas coisas. E o mundo está fazendo isso, aquilo que eu falei para vocês, esse editorial da CEL, assumindo que a ciência é racista, e chamando os cientistas, não sei se vocês leram, é muito contundente, termina assim, nós cientistas encontramos soluções, vamos fazê-lo. Então, eu acho assim, é o momento da gente repensar a relação com a natureza, a questão da diversidade, a relação da natureza você colocou muito bem, a questão da diversidade, e nós cientistas podemos fazer isso, nós temos os instrumentos de propor, de pensar juntos soluções. Então, eu acho que a gente está num momento muito adequado para isso, e o mundo está bastante sensível a essa questão. Então, é o momento da gente parar, esse é o movimento que foi feito hoje, inclusive, para todo o trabalho, e vamos pensar o que a gente pode fazer para ser mais inclusivo, o editorial da CEL coloca isso, o que a gente pode fazer para aumentar o número de negros e negras na ciência, concretamente. Então, ele até propõe algumas coisas, até fala, escrevam, se você é negro na ciência e tem uma pesquisa, escreve que a gente quer conhecer, o seu trabalho. Mulheres, a baixa representação de mulheres, especialmente em algumas áreas, e várias outras questões de diversidade. Então, eu acho que a gente está num momento muito bom, e eu acho isso muito positivo. E eu tenho dito também, eu vejo, por exemplo, na questão de raça, muitas mulheres negras, homens também, cientistas, que entraram depois dessa política de inclusão que houve nas universidades, porque na graduação hoje a universidade é bem mais equilibrada, em termos raciais, ainda não é na pós-graduação e menos ainda nas cientistas mesmo, como eu dei os dados para vocês, só 7% de mulheres negras são bolsistas de produtividade, só 3%, ou 4% orientam na pós-graduação. Então, assim, é muito evidente o racismo que existe no Brasil em relação à ciência. mas a gente está no momento em que você tem mulheres negras importantes se consolidando como cientistas e tentando desmascarar isso, porque a gente normalizou esse fato. Então, acho que a gente tem que desnormalizar e tem um movimento importante sendo feito. Isso me dá bastante esperança. Bom, o professor também, Reinaldo Bozzelli, também, para a Benissa, pela excelente apresentação, e pergunta, é claro, qual é o principal fator limitante à redução da desigualdade? São vários fatores, né? Dá para a gente dizer na ciência o que é difícil. Então, precisa mudar uma cultura que normaliza essas diferenças. No caso específico do Brasil, a gente teve um passado escravagista que nós, muitas vezes, esquecemos ou normalizamos isso, como se nós não tivéssemos passado. nós temos mais tempo no período escravagista do que fora dele na nossa história de 500 e poucos anos. Então, isso é uma cicatriz muito séria e que tem que ser debatida, tem que ser discutida, a gente tem que ler sobre isso, a gente tem que entender esse fenômeno. O fato de a gente ter passado, eu falo por mim, como mulher branca, eu fui me dar conta do tamanho dessa questão muito recentemente, em alguns anos, quando eu comecei a participar das comissões de ações afirmativas na pós-graduação aqui na UFIL, comecei a ver a dimensão do problema. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente precisa se situar no tamanho do problema que a gente vive e como a gente pode mudar a cultura. E a cultura a gente pode mudar de duas maneiras. Uma é interna, e aí, por isso que a palestra do Vies Implícito que a Karen falou para vocês, é muito importante, eu tenho falado muito isso, como neurocientista, o nosso cérebro ele acaba pegando padrões que são estabelecidos pela sociedade e reproduzindo sem que a gente nem perceba. Então, a primeira coisa é nós temos que desconstruir esses padrões implícitos, esses estereótipos implícitos, isso no nível mais individual e no nível mais coletivo, políticas públicas. Então, a gente tem que pensar em ações afirmativas, cota não é a única maneira de ação afirmativa, tem várias estratégias possíveis para ações afirmativas que equalizem isso e tem que causar estranheza, você não pode ir num congresso e você olha uma mesa só de homens brancos e aquilo ser normal, a gente tem que causar um certo desconforto, a pessoa vai organizar um evento, ela tem que tentar e aí, vou dizer para vocês, se vocês forem parar para olhar, tem muita mulher e tem já muitos negros que podem ocupar esses espaços. Então, qual é a justificativa hoje de você pegar uma mesa de discussão só de homens brancos? Não tem, ou muito raramente vai ter, a gente tem que fazer esse esforço de mudança de cultura. Eu, particularmente, tenho até dito, eu tenho trabalhado ativamente com essa questão da diversidade, eu acho que a gente tem que abrir para os nossos alunos também, na graduação, porque muitos que são negros sequer cogitam a possibilidade de fazer a pós-graduação, não está no universo deles. Eles vivem em um ambiente de tanta exclusão, e na palestra de Vés Implícito a gente fala disso, essa sensação de exclusão é muito ruim para a nossa espécie, que é uma espécie social que precisa um dos outros, então você dificilmente entra num espaço que você se sente não pertencendo a ele, você tem essa sensação de exclusão tão vívida. nós, então, professores, temos que pensar em estratégias que deixem os nossos laboratórios mais diversos, mais acolhedores, mais, vamos dizer assim, acolhedores mesmo, acho a melhor palavra, para essas pessoas, e às vezes é um movimento ativo de buscar essas pessoas mesmo, para aumentar a diversidade, não é? Sim, muito bom. Tem a Raíza, Salomão, Raíza, você quer falar ou eu posso ler aqui a pergunta? Bom, ela fala, em relação à publicação de artigos, o que poderia ser feito para melhorar a diversidade de gênero? E como podemos buscar garantir a equidade num sistema político econômico em que o Estado está se tornando gradualmente e cada vez menor? É uma palestra excelente, muito obrigada. Muito boa pergunta, obrigada pela pergunta. Então, assim, as revistas estão, isso eu acho uma coisa positiva, as revistas vão ter que mudar um pouco, né? Primeiro tem que incluir no hall de revisores pessoas diversas, mais mulheres e mais negros, né? Por exemplo, entre outras coisas. Então, por quê? Porque a gente sabe que tem um viés, inclusive a gente sabe e isso está muito bem documentado, eu não trouxe porque vocês já tiveram essa palestra. Mas a gente sabe, por exemplo, que o mesmo currículo, o mesmo, igualzinho, se você coloca um nome masculino na frente ou um nome feminino, esse currículo é avaliado diferente por homens e mulheres, tá? Então, o currículo com nome masculino, em geral, ele é considerado como uma pessoa com mais competência e que merece maiores salários em relação ao mesmo currículo com nome feminino, né? Então, existe esse viés, essa construção de estereótipos que tem que ser desconstruída e para isso as revistas, por exemplo, precisam, primeiro elas precisam fazer uma análise de dados, né? A gente tem trabalhado, começado a trabalhar isso na papéis de quantas mulheres submetem para os editais e quantas ganham. A gente precisa dimensionar o problema, né? Existe o problema? Onde é? Na submissão, é na aprovação, existe o viés da banca, então é preciso estudar esse fenômeno, as revistas, as instituições, as agências de fomento, elas têm que se debruçar sobre os dados e fazer um estudo sobre isso. Uma vez constatado o problema, como é que a gente vai resolver? Uma delas, nesse manual que eu mostrei para vocês, a gente tem várias propostas, uma delas é que você tem que ter diversidade no corpo, a outra, a própria maneira como você escreve o edital pode afastar alguns grupos, né? Tem trabalhos mostrando também que se você exige muito, se a lista de exigências é muito grande para participar de um edital, as mulheres tendem a não concorrer, vejam que interessante, porque elas são muito mais críticas consigo mesma do que os homens são, tá? Isso tudo que eu estou falando para vocês são trabalhos em boas revistas já documentando isso, né? Os homens, eles, como estão num ambiente mais confortável, né? Os homens brancos em geral, eles fazem mais gas, eles arriscam mais, eles são mais ousados e as mulheres ao contrário, assim, elas só submetem para os editais onde elas têm mais certeza de que tem chance. Travou para vocês também? Eu estou te ouvindo bem, não sei se vocês estão me ouvindo. Está me ouvindo? Ah, talvez, talvez é a minha conexão, ah, tá bom, tá bom, é a minha conexão, então. Pode continuar, desculpa. Não, não imagina. Então, assim, mudança nos editais, composição mais diversa nos comitês, né? Ou analisar quem está submetendo, quem está ganhando, são algumas iniciativas para começar a mudar isso dentro das revistas. E você me perguntou, a participação no Estado, isso é fundamental, as mulheres e os negros são metade da população brasileira, não tem porquê a gente ter, por exemplo, um congresso como a gente tem, né? Então, assim, nós temos que fazer um trabalho ativo em relação a isso, porque é ali que várias decisões são tomadas, então isso é muito urgente. e tem até movimentos, né, de cientistas na ciência, cientistas na política, desculpa, que eu acho que é interessante, né? Vamos colocar mais pessoas diversas na política, mais cientistas, fazer uma política mais embasada em dados, né? Então, em evidências, isso é muito importante também. É um trabalho longo, né? Como vocês estão vendo, há muita coisa a ser feita. Sim. A Luísa Mana também deixou aqui uma pergunta. Ela fala, parabéns pelo importantíssimo trabalho e extremamente urgente. Como podemos lutar contra o viés implícito? Trazer esse assunto à discussão é extremamente importante, é uma ótima estratégia. Mas eu percebo que temos um público ainda muito reduzido, principalmente em relação aos homens, que são pouquíssimos que participam dessa discussão. Quais outras estratégias e atitudes podemos ter para deconstruir esse viés de gênero e raça? É, não, é uma ótima pergunta. Acho que a primeira coisa é a consciência de que ele existe. Muitas pessoas nem sabem que ele existe. Então, por isso até que a Karen, eu, né? Tem um grupo de professores, a Eliane Walshant, da UFRJ, a Fátima Mertal, da UFRJ. A gente tem que ser revezado para fazer essas apresentações em escolas, onde chamam? Porque é muito importante primeiro conscientizar que isso existe. Porque as pessoas, em geral, elas pensam assim, não, eu não sou racista, eu não faço nenhuma discriminação. E, de fato, elas querem e se empenham até para isso. só que existem forças implícitas, e aí a gente da neurociência pode dar uma contribuição nesse sentido, que fazem com que você faça isso, mesmo que você não perceba. E aí é que tá. E como é que você desconstrói isso? Então, tem várias estratégias. Aumentar a representação. Por exemplo, agora, quando eu monto as minhas aulas, se eu for colocar a figura humana, eu tento, na medida do possível, colocar figuras diversas, de diversas raças. A gente tem que colocar mulheres, tem que resgatar a história das mulheres cientistas, que foi apagada muitas vezes. A mulher do Einstein, a Mileva, é um caso clássico, ajudou ele a elaborar várias coisas e é muito emblemático, porque ela, não sei se vocês conhecem essa história, é bastante curiosa. Ela ficou, ele ganhou todo o mérito, quando há evidências de que ela, de fato, contribuiu à primeira mulher dele, e ela ficou cuidando do filho esquizofrênico. Ele abandonou, a mulher, não reconheceu, e nós estamos falando do Einstein, nada mais, nada menos. Pesquisem aí, busquem essa história, da Mileva. É fantástica, de emblemática, e ela cuida do filho esquizofrênico até a morte, sem ter recebido nenhum mérito, nenhum crédito, quer dizer, ficou com o peso da maternidade, ele abandonou a mulher e o filho e sem nenhum reconhecimento a toda a contribuição que ela deu, inclusive, para a teoria dele. Então, a gente tem várias, histórias, essa é uma, mas tem muitas, de mulheres que foram apagadas, então, a gente tem que recuperar de negros, mulheres, cientistas negros que foram apagadas da história, então, a gente tem que fazer um resgate disso, aumentar a representatividade, então, como eu disse, tem duas frentes de trabalho, uma interna, e aí, eu acho que essa a gente pode fazer independente de qualquer governo, que é a seguinte, escutem, por exemplo, as mulheres, escutem as pessoas negras, a gente reclama que os homens não participam do movimento das mulheres, o que é uma realidade, e a gente tem que mudar, mas nós também temos que participar do movimento negro, a gente tem que escutar o que essas pessoas têm a dizer, tem que participar das reuniões, das lives, ler os livros, entender o que foi escravidão, entender o que é esse racismo, então, eu acho que é uma participação mais ativa, quando a gente começa a fazer, a coisa desenrola e você não consegue mais, é um ponto de não retorno, eu acho, você começa a ver todas essas questões, e apesar dos pesares, a gente tem cada vez mais homens também comprometidos, a gente vê que, porque muitos pais também, nessa construção da maternidade que eu falei para vocês, tem muitos pais que gostam dessa posição confortável, da mulher assumir o papel principal, mas muitos se ressentem disso, porque eles gostariam também de estar nesse papel, é muito variável, então, tem muitos homens já tentando ser mais ativos, é uma mudança de cultura, a gente vai um tempo e a gente tem que trabalhar aí em vários níveis. Sim, obrigada. A Cris Baldauf também deixou aqui um comentário, ela fala boa tarde, parabéns pela excelente e didática exposição, sou Cristina da UFERSA, Universidade Federal do Semiárido, e recentemente me tornei embaixadora do programa Parenting Science na minha universidade. Gostaria de saber como você vê o papel das embaixadoras e se tem sugestões para a nossa atuação. Ótima pergunta, obrigada. Então, a gente está, na verdade, o problema do Parenting, a gente, todos nós somos pais e mães com um monte de coisa, onde a gente não fechou totalmente ainda a seleção, então, nós vamos encaminhar uma proposta para vocês, eu acho que foi uma iniciativa muito boa do Parenting, porque muita gente quer participar, isso é ótimo, mas existe uma questão de gerenciamento de grupos grandes, né, que a gente está vendo como a gente vai lidar com isso. Então, respondendo a tua pergunta, a gente deve dar um retorno para vocês em breve, tá, de ações possíveis e em breve a gente dá o retorno, não tenho nada concreto para te dizer, porque a gente está pensando sobre isso ainda. Tá bom. Bom, a Yana fez um comentário aqui quando você estava falando sobre trazer os homens para a discussão, aí ela fala, nossa, é muito difícil trazer os homens para a discussão, última fala. E o Wallace Pires, ótimo trabalho, Letícia, já acompanho o Parenting Science há algum tempo, acredito que parte do problema também se encontra na masculinidade tóxica presente na sociedade. O que você acha disso? Ah, com certeza, com certeza. Essa desconstrução, ela é fundamental, né, então esse papel de um homem como provedor, curioso que ele nem é mais tão realidade, né, eu estava vendo uns dados agora há pouco tempo, 40% das famílias já tem como provedor principal a mulher, às vezes não tem nenhum homem, é só a mulher que é a provedora. Então, mesmo esse mito já está caindo pelos dados, né, o que é bom inclusive para os homens, por que que os homens têm que ser, né, os fortes, os provedores, né, essa masculinidade, por que que eles não podem ser sensíveis, por que que eles não podem, então, tem que desconstruir, eu concordo plenamente contigo que isso assim é um ponto fundamental, a gente tem que desconstruir essa masculinidade tóxica que na verdade não faz bem para ninguém, nem para os homens, né. Obrigada, eu vou passar a palavra para a Kenia que pediu aqui para falar. Olá, professora, boa tarde, eu peço desculpa, porque, deixa eu pegar a câmera aqui, eu acabei esquecendo da reunião, eu não assisti a apresentação da senhora, uma pena, eu queria muito ter assistido, eu conheço a Karen, já assisti algumas apresentações dela, inclusive até no PPGE, e aprendi muito com um grupo de vocês, de estudos, assim, eu falo que foi uma ficha virada dentro da minha cabeça quando eu entendi muitas coisas e eu tenho alguns comentários para fazer, tipo, dois, na verdade, com relação à inclusão, né, de pessoas negras, eu sou uma mulher negra, estou aqui numa labuta para acabar o meu mestrado e eu acho que os brancos, né, pessoas brancas no modo geral, assim, eu acho que pecaram muito nessa questão, na história, né, a gente é muito refém da nossa história e isso é uma coisa que eu ando pensando muito e pesquisando muito de entender o passado, mesmo lá em, desde 1500, 600, para olhar o agora, eu estou nesse, nesse tempo do passado, né, para tentar entender esse presente e uma questão, uma coisa que eu ando pensando muito, assim, é a minha crítica desse momento, né, dessa bandeira antirracista que está sendo levantada, que eu quero ver até onde vai chegar, eu estou bem sentadinha aqui acompanhando, que eu quero ver aonde vai chegar, porque eu acho que, assim, como pós-graduanda, né, eu acho que as pós-graduações, a universidade no geral, precisam se preparar de uma forma melhor, realmente, para receber esses alunos negros, principalmente com relação à sua história, sabe, entender qual é a sua história, qual é a história daquele aluno que está chegando ali, de onde você vem, do porquê, né, para a gente ver qual é a base desse tratamento, né, isso é uma coisa que eu ando falando no laboratório, assim, em conversas também, porque teve até um relato de uma menina do laboratório que disse que teve um aluno negro que foi procurar uma vaga em um laboratório, e isso, provavelmente, pode ter acontecido em vários laboratórios da UFRJ e de várias outras universidades, que ele simplesmente não conseguiu a vaga porque ele não tinha o inglês no laboratório, né, comigo, praticamente, eu quase não conseguia entrar no mestrado também, porque eu não tinha o inglês, tive que me virar para aprender a ler inglês, porque nem isso eu sabia, então, eu acho que é um momento das pós-graduações, né, já que a gente está nesse lugar, de repensar realmente esse tratamento, sabe, chegar entre os professores, reunião, de como que se comporta, de como que a gente vai receber, porque, querendo ou não, no PPGE, a gente não tem um programa de cotas, são pouquíssimos negros que tem, eu já falei sobre isso, né, e falo novamente, e que a gente precisa realmente pensar numa forma, numa conduta, de como que esses professores vão receber esses alunos, porque eu acredito que o número, na minha orientação, eu sou uma das poucas que saia a primeira mulher negra de orientação, né, então, tipo assim, tem essa questão, né, de como que esses professores, eles vão receber, como que após, eu acho que tinha que ser uma coisa que deveria ser, eu não gosto da obrigação, mas acho que para esse momento deveria ser algo obrigatório para todos os professores cadastrados, tem coletivos fortíssimos na UFRJ que podem fazer essa frente, tem mil e uma referências aí na internet de leituras, né, então, eu acho que é uma forma da universidade, no geral, mas da pós-graduação, realmente se preparar, né, para receber esses alunos. e uma outra questão que eu queria falar sobre referência de pesquisadores negros, tem uma pesquisadora que se chama Wangari Matai, que ela foi, é uma pesquisadora queniana, que ela foi responsável pelo esse cinturão verde, né, de reflorestamento da região do Quênia, se eu não me engano, ela já faleceu, acho que a Jill, que ela está online aqui, conhece ela também, o trabalho dela, então, ela teve um trabalho importantíssimo, um reconhecimento pela ONU, assim, várias autoridades, uma pesquisadora e bióloga negra, e tem um outro pesquisador, não sei se todo mundo sabe dessa história, do John Edmonstone, que ele foi responsável por ensinar para o Charles Darwin técnicas de taxonomia e também de desenho científico, ele era, ele foi um ex-escravo, né, liberto, na região da Guiana, e ele quem foi responsável em receber o Darwin, em apresentar o Darwin em toda a Amazônia, né, daquela região, pesquisa, espécies, desenho, e ele quem foi o pesquisador e biólogo também responsável pela taxonomia, pela área de taxonomia, pela taxonomia e também de desenho científico dessa Universidade da Guiana, né, que comecei a perguntar para uma galera e ninguém sabia, e uma prática que eu, só para finalizar, desculpa o tempo, e uma prática que eu ando fazendo é de ver quem são os autores dos trabalhos que eu leio, assim, eu fico muito frustrada porque a maioria são homens e homens brancos, mas eu ando fazendo essa, essa, me forçando a isso, né, ah, deixa eu ver a cara dessa pessoa aqui para saber quem é, ah, tá, estuda na África ou em outro lugar, na América, mas deixa eu saber quem é a cara dessa pessoa, né, desse pesquisador, homem ou mulher, se é negro ou se não, é muito raro encontrar pesquisadores negros, pelo menos da minha área, assim, mas, não é geral, é, e aí são esses os comentários, assim, que eu teria uma pena que eu não assistia. Kenia, então, deixa eu começar te falando, bom, eu acho que vai ficar gravado, então você pode ver depois, eu comentei algumas, várias coisas, inclusive um, um editorial sobre racismo que saiu na CEL, ah, ontem, se não me engano, bom, para começar a resposta, eu queria te parabenizar pela pergunta, muito bom, e dizer que, eu estava comentando aqui, né, esses movimentos negros dentro da ciência, hoje, eles me dão, muita esperança de que a gente, de fato, vai conseguir essa diversidade, né, você falou que está apreensiva se isso vai acontecer, eu acho que vocês têm feito um trabalho maravilhoso, tem muitas mulheres negras e homens negros dentro da ciência que estão fazendo isso, estão chamando esse questionamento que você faz, mas cadê as nossas referências? Onde estão os negros que foram apagados da ciência, né, tantas histórias que a gente não conhece, é o mesmo apagamento que acontece com as mulheres, eu acabei de citar o exemplo da mulher do Einstein Amileva, então, é um apagamento sistemático, a gente precisa recuperar isso, nesse sentido, até indicar para vocês um livro da Bárbara Karine, que é uma cientista da química negra, Descolonizando Saberes, então, ela lançou um livro resgatando a história das mulheres negras na ciência, né, em vários campos importantes, então, é isso que você falou, a gente tem que trazer essa discussão à tona, né, e a CEL, eu estou particularmente impressionada, né, porque a CEL fez um editorial muito duro, falando, a ciência tem problema de racismo, nós somos cientistas, como é que nós vamos resolver? Nós temos a solução, as soluções, como é que a gente vai resolver? E hoje, né, se vocês entrarem no Twitter, está lá a hashtag, eles paralisaram tudo e estão discutindo como aumentar a diversidade na ciência, os jornais, as revistas, as universidades, os laboratórios, então, assim, eu acho que a gente está num momento muito bom para discutir isso e é possível que a gente consiga avanços, né, a gente, como diz o Frei Beto, a gente tem que deixar o pessimismo para dias melhores, então, temos que ser otimistas, porque é uma janela de oportunidade, a gente tem que entrar nisso, eu acho que o movimento negro, eu sempre falo, tem várias estratégias de luta e todas elas são válidas, então algumas pessoas arrombam a porta, outras, né, já são mais diplomáticas, mas eu acho que todas essas abordagens, elas são importantes, a gente precisa mesmo de alguém cobrando, precisa de alguém que tenha mais um jogo de cintura e faça propostas, né, e vai entrando no sistema para conseguir mudar, porque é assim que a gente avança, né, tem que ter as pressões internas e externas ao sistema, para o sistema ir mais ou menos se moldando aos desejos, né, da sociedade, mas eu sou muito otimista e também tenho dito, eu acho que eles podem até mudar a velocidade, mas não a direção, tá, então se a gente olha a história de maneira mais ampla, a gente está caminhando para o sentido da inclusão e da diversidade, acho que isso inclusive é fundamental para a nossa existência enquanto espécie, muito dificilmente a gente vai sobreviver se a gente não mudar um pouco essa perspectiva muito centrada nos conhecimentos europeus, no homem branco, se a gente não incluir as outras culturas que têm uma outra relação com a natureza, inclusive, né, então eu acho que até a nossa própria sobrevivência como espécie depende dessa mudança de postura e dessa mudança de cultura, e acho que assim, você apontou duas coisas importantes, uma é recuperar as referências, que elas existem, então a gente precisa ler sobre isso, a gente precisa fazer seminário de pós-graduação recuperando essas pessoas, vamos fazer um seminário de pós-graduação para falar de um pesquisador negro ou uma pesquisadora negra importante, ou de uma mulher, independente se é negra ou não, importante na área, quais foram, na área de vocês, ecologia, né, quais foram as grandes mulheres e os grandes homens brancos e negros, né, vamos falar um pouco deles, vamos sair um pouco das referências, é curioso que mesmo nas humanidades, por exemplo, nas ciências sociais, as referências são todas de homens brancos, muito raramente você vê mulheres e mais raro ainda mulheres negras, né, mas elas existem, então aquelas que existem vamos tentar recuperar. E você tocou num outro ponto que eu acho muito importante, que eu fui coordenadora de pós-graduação há quatro anos, saí recentemente da coordenação, a gente trabalhou a implantação de cotas, mas só fazer uma observação em relação a cotas na pós-graduação, às vezes, né, como eu estava comentando, para o aluno de graduação negro é tão distante a pós-graduação que ele nem cogita, então você tem que fazer um trabalho, não é só colocar a cota, você tem que fazer um trabalho para mostrar que ele pode, aquele pode ser um espaço dele, tá? Mas uma questão que eu acho que você tocou é a questão da língua estrangeira, que a gente precisa discutir mesmo nos programas de pós-graduação, porque como é que você vai exigir níveis, esse nível de língua estrangeira para uma pessoa que não teve acesso, né, até por conta da própria história toda, né, às vezes é o primeiro da família a entrar numa universidade, né, quantas vezes a gente vê essa história, então, isso tem que, eu acho que tem que trabalhar na formação, cursos durante mestrado e doutorado, porque obviamente que isso é uma lacuna que tem que ser resolvida, mas não como critério seletivo, então a gente tem que discutir um pouco isso, porque esse é um ponto, se você fala para um aluno negro na graduação que ele tem que fazer uma prova de inglês, ele tem que ir bem, ele já nem faz, porque ele sabe que ele não teve como estudar, né, então de novo aquela farsa da meritocracia, né, que meritocracia é essa se você está partindo de pontos muito diferentes, né, as pessoas estão em locais muito diferentes para concorrer para a mesma coisa, eu sou plenamente favorável a gente discutir como é que fica a questão da língua estrangeira, inglês especificamente, dentro dos programas de pós-graduação, acho que esse é um ponto que muitas vezes afasta e limita a participação dos alunos negros, acho que é bem importante esse ponto que você levantou, não sei se tem mais alguma coisa que eu deixei de comentar, obrigada. Então está ótimo, obrigada por isso aí. Teve vários comentários para a Kenia no YouTube que o Bruno passou aqui, e vou fazer, vou passar uma pergunta do professor Paulo Paivo para a Letícia, que é como fica o papel de pais e mães divorciados nos questionários de pesquisa sobre o tema de paternidade, maternidade e nascença? Geralmente não há essa opção que é importante para ser avaliada. Concordo plenamente, eu acho que é uma coisa que a gente precisa melhorar, eu não, eu tenho quase certeza que a gente não fez essa pergunta, ele tem toda a razão, concordo, Paulo, a gente precisa abordar isso melhor. A gente fez os questionários e conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo várias coisas que a gente não contabilizou como gostaria, mas certamente vamos fazer no futuro. A questão de pais e mães de crianças com deficiência, a gente até abordou no questionário, mas a gente acha que isso também é uma outra coisa que a gente precisa investigar melhor, porque é um fator bastante importante, quem tem um filho com alguma dificuldade, algum filho com alguma necessidade especial é um outro cenário, também é outra questão que a gente está querendo investigar um pouco mais, mas obrigada, você tem razão. Você está sem microfone, eu acho, Núria. Obrigada. Eu estava olhando aqui, acho que não tem mais perguntas para você. Kenia, se você quiser comentar alguma coisa sobre o comentário da professora Mariana, que ela fez no YouTube, que eu passo aqui, pode falar também. Vamos falar para a Mariana que eu amei a disciplina dela, aprendi várias coisas. Não precisamos citar ou falar nem nada, porque uma questão que eu aprendi, na verdade, vindo morar no Rio de Janeiro, porque eu não sou daqui, é a questão do estar, basta eu estar com o meu corpo presente no lugar, que ele já basta, eu não preciso nem abrir a boca. Então, eu achei, eu não senti, não senti esse lugar, assim, na disciplina da Mariana, que eu vi o comentário dela aqui, aprendi muito, adoro a Mariana, inclusive. Então, eu acho que jamais colocar nesse lugar de exceção, porque é conhecimento, não é a cor da pele. Então, o conhecimento, ele está dentro da cabeça e não diz a cor de quem é. Se eu for escrever um artigo, a pessoa vai me citar, ainda mais que eu faça um trabalho importante, mas assim, a pessoa vai citar, vai citar o meu nome, vai citar o meu nome, vai citar o meu trabalho, porque o meu trabalho vai ser importante. se precisar de falar sobre algas de tal grupo que só tem eu que trabalho aqui, o seu lado racista, meu bem, vai precisar ser deixado de lado, porque você vai precisar vir falar comigo, entendeu? Então, eu trato muito dessa forma, assim, é muito difícil, mas é a forma de como a gente tem para se blindar, assim, né? Então, foi isso que eu senti na disciplina da Mariana. E eu não sei se teve um outro comentário, era só isso mesmo, foi tudo bem. Obrigada. É, essa coisa que você está falando, né, Kênia, que é super importante, que é esse empoderamento, né, da gente entender que muitas vezes a gente sente uma opressão, nessa palestra de viés implícitas, a gente fala muito isso, né, que a Karen deu para vocês, né, eu hoje não falei muito disso, mas a gente tem, a gente tem uma sensação de ameaça pelo estereótipo, né, por não fazer parte daquele grupo, muita gente, né, até implicitamente sente um desconforto, né, eu fico imaginando uma mulher que entra no Congresso Nacional, né, deve ser um desconforto, e aquele ambiente é tão não relacionado, ela tem tanto não pertencimento, mas na medida que você se dá conta que isso existe, que não tem nada a ver com o seu mérito, né, é uma coisa que foi colocada socialmente, fica mais fácil de romper, porque aí você melhora a sua autoestima, eu mesma passei a me questionar muitas vezes, eu, na medida do possível, eu recusava os convites para palestra, na medida do possível, claro que às vezes não tem jeito, né, depois que eu comecei a discutir, pensar sobre isso, e ler os artigos, eu falei, mas eu contraio, não posso fazer isso, na medida do possível eu tenho que aceitar, porque na medida que eu não ocupo, isso que você falou, esse corpo que está lá ocupando, ele é muito importante, pode não ser a melhor palestra da minha vida, que eu vou eventualmente topar dar, mas é uma mulher que está lá falando, é um negro que está lá presente, então a gente tem que ocupar esses espaços, porque senão eles são ocupados por outros, pelos de sempre, e as coisas não mudam, então acho que isso é muito importante, você falou muito bem, o fato de você estar ali já é super revolucionário, né? Legal, obrigada. Muito, muito obrigada, Letícia. Bom, acho que não tem mais perguntas, para o YouTube também não, eu vou encerrar então a transmissão no YouTube, muito obrigada, de novo. Eu que agradeço, estou super à disposição, se vocês quiserem discutir, a gente chamar, a gente conversa outra hora, agradeço demais todas as perguntas, muito obrigada mesmo, foi excelente. Obrigada. Tchau. Ah, sim, só para, para dizer hi, não, não.